Estamos aqui caminhando para 12 horas, 11 e meia, quase 12, e os camaradas estão aqui. O serviço muito bem feito, eu fiquei admirado com o serviço, né? E tudinho feito hoje. Esse aqui é Nenê, né? Nenê. Nenê, nosso amigo. Mulha comulha. É, filho do poeta. Pode dominar a cava, Cláudia, se Deus quiser. Reboco. Se Deus quiser, olha aí. Tá vendo? Um minuto que vai, duas etapas. Então, ainda, no ano, esse ano ainda, se Deus quiser, o reboco vai estar pronto. E depois, outro dia, falta fazer, né, aqui o piso, que está feito só o contrapiso aqui. É. Então, já pode, depois que fizer o contrapiso, depois que fizer o piso mesmo, pode pular dentro. Pode pular dentro, certo? Já está aqui, algumas, canduítas aqui para, para a energia. Então, já, sem sombra. O cabra bota umas portas aí, rapidamente, e pula dentro. Cadê? É. Quem quiser doar um saco de cimento doido. É, aqui, tudo na base da ratinha, do mutirão, não é certo? É, com a ajuda de amigos. E, o que está acontecendo aqui, o mutirão. Não, dizem aqui, que, ó, a união faz a diferença. Ou a união faz a força. Oi. E aí, na relação da casa, vai ter um, uma daquela de bojo de pagão, também. Ó, é. Uma daquela, uma? Uma daquela, uma maçava. Eita. Eita. E aí, Boio? Boio, é você que vai dar o bode para a gente? É o Primo Zé. É o Primo Zé? É. Quem é que vai dar o bode mesmo? Esse que é o candidato daqui? É o primo Zé? Eu acho... Acho que com o padacinho deve dar o porco, né? Não é melhor o jumento, não? Ei! E viva a união! Quando o povo parte pra fazer as coisas Não tem... Só Deus! Só Deus! Mas a... Isso aqui tem a mão de Deus, né? Pra poder essas coisas acontecer É nosso amigo Zé? Já tomou uma? Vamos ver... Vamos ver... Deu um sorriso pra ver... Deu um sorriso pra ver... Se você tomou uma mesmo... Tomou... Já tomou... Tô vendo que agora... Na cara dá pra ver, né? Dá pela cara... O Cabral sabe que ele tomou... Tchau!